A primeira missão que chega no mar Pede o chão, alcança as estrelas Tem que poder, não digo a mesma O que quer acontecer, derro as barreiras O que não importa, não existe fronteira Tem a mesa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora E olha lindo O que quer acontecer, derro as barreiras Já confia o que eu desco com a moça O que quer acontecer, derro as barreiras É que vem pra voar, voar para sempre O que quer acontecer, derro as barreiras O que quer acontecer, derro as barreiras A saudade me, quando o dedo me volta O que quer acontecer, derro as barreiras 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 Não é questão de sear Eu não vou fazer o que é de si Não sou mais um manteca A gente não pode pedir Se a vida é meu sonho, né? Sem favor das asas A solta pra casar Você não é questão de sear Eu não sei Não há nada que eu possa fazer A gente não pode pedir Se a vida é meu sonho, né? Sem favor das asas A solta pra casar A solta pra casar Você não é questão de sear